Ei, tamai dona! Ei! Vamos embora! Toma, bebê, caí, levanta Vamos embora! Toma, bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Chá, buçapá A na joelha só gosta mesmo É de mulher doideira Capa direita, o caba não quer Fica estressado e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a gachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a gachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra outro Bora, bora! Vamos embora! Toma! Bebê, caí, levanta Vamos embora! Toma! Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Pra quem é que eu quero uma foto do Sul, tiga? Querem um esvaguejado no sábado, no torneio e no de Mila O rap é que eu quero uma foto do Sul, tiga? Vamos embora! Toma! Bebê, caí, levanta Vamos embora! Toma! Vai, cara, nega! Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Tá na joieira Só gosta mesmo É de mulher doideira Mulher direita Marujo não quer Fica zangadinha Até briga com a mulher Eu já quis me cuidar do meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me cuidar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra Juazeiro Vem! Vamos embora! Toma! Bebê, caí, levanta Vamos embora! Toma! Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí Bebê, caí Bebê, bebê, caí Bebê, caí Vai levanta Bebê, caí Vai levanta Bebê, caí Vai, Jandu! Uhul! Bate, Jandu! É Diany do bebê Segura, boba, vai Segura 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 Uh! Bebê, caí, levanta Vamos embora Toma! Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê cair, é ronda Bebê cair, bebê cair, é ronda Chama o sapato, anazo e Só gosta mesmo é de mulher doideira Capa direita, o caba não quer Fica estressado e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a garça só me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a garça só me pegou E a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra outro Bora, bora, vamos embora Toma, bebê cair, levanta Vamos embora Toma, bebê cair, levanta Levanta, bebê cair, que é, ó Bebê cair, levanta Bebê cair, levanta Bebê cair, levanta Pra que que eu quero uma foto do Sul, tira? Querem um esvaguejando Alçá, no Dornelis e no de Vila Toma, bebê cair, levanta Vamos embora Toma, bebê cair, levanta